Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Gilviana do Coisa de Macaxiado e estou de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal com esse cabelo bem... bem precisado de um carinho, bem precisado de um cuidado mas antes de falar sobre o meu cabelo, sobre falar o que eu vou fazer com ele hoje eu aproveito esse primeiro vídeo do ano aqui no canal para desejar a todo mundo que me acompanha que ainda me acompanha, que ainda recebe as notificações quando eu posto qualquer vídeo por aqui um ano novo, né? Que acabou de começar, cheio de realizações, cheio de coisas boas que seja bom para todo mundo, que aquilo que a gente mentalizar, que aquilo que a gente focar que todas as metas, objetivas que a gente tenha traçado no começo do ano possa se realizar ao longo desse eu desejo para todo mundo do fundo do meu coração eu desejo também um cabelo bonito para todo mundo, tá bom gente? Então, é verão, muito verão, está fazendo muito calor daí eu ia lavar meu rosto agora, tirar essa maquiagem lavar e hidratar o meu cabelo, porque realmente está necessitado mas eu precisava contar para vocês de um dos lançamentos que mais me surpreendeu no ano passado, da Embeleze Embeleze lançou mais uma família, dentre tantas que ela consegue lançar maravilhosamente bem que foi uma família de spa esses produtos que você usa para aquele momento de relaxamento aquele momento que você precisa estar zen, estar de bobo, estar tranquila e eu tenho aproveitado esses produtos para me acompanhar nesses primeiros dias de verão e tem sido simplesmente maravilhoso inclusive viajaram comigo para o Pará e eu só levei eles e um outro produto que foi o Escolha Poderosa e deram super conta do meu cabelo gente, eu estou falando da família Spa Cabelo e Rosto da Embeleze são três produtos que é ideal para a mulher moderna a mulher que precisa lavar o cabelo e hidratar de forma rápida e se possível, o mesmo shampoo que ela usar para lavar o cabelo já conseguir demaquilar o rosto você tem noção do quão isso é prático na nossa vida? então, a Embeleze conseguiu esta façanha e eu realmente não lembro de no mercado ter um produto que faça dupla função se tiver, por favor, deixe indicações aqui nos comentários que eu quero comprar, eu quero experimentar e com certeza compartilhar com vocês porque para mim esse é um produto muito útil e ajuda muito a gente no nosso dia a dia somente uma mulher que precisa se desdobrar em mil e estar pronta, né? porque a gente nunca abre mão de estar pronta de estar bonita, de estar poderosa então essa família para mim merece todos os créditos por causa disso e o melhor, se adapta em todos os tipos de cabelo é feito para a mulher, ela é vegana, ela é liberada gente, eu só tenho coisas boas para falar desse produto meu porém, é que eu não quero usar o shampoo como shampoo eu só quero usar ele como demaquilante deixa eu apresentar para vocês gente, são três produtos como eu já falei é um shampoo e um demaquilante isso mesmo, é um shampoo e um demaquilante no momento que eu estou lavando o meu cabelo aquela espuminha que está sobrando eu já estou limpando o meu rosto e sabe o que é o melhor? ele consegue limpar tão bem o meu couro cabeludo quanto o meu rosto não fica resíduo de maquiagem, eu não estou exagerando gente, dê uma olhadinha nas hashtags no Instagram da família SPA, cabelo roxo que vocês vão ver um monte de gente falando bem desse produto eu estou impactada com o poder desse produto para mim vale muito a pena aí, para uma preguiçosa que nem eu que morre de preguiça de passar hidratante no corpo confesso, eu cuido bem da pele cuido bem do cabelo mas na hora de hidratar o corpo eu fico na metade do caminho então, tem um produto que é o tratamento condicionante hidratante de banho eu já consigo fazer isso lá no banheiro sabe assim, então pontos para isso também eu tenho um produto de dupla função que vai hidratar o meu couro vai selar as cutículas do meu fio e vai deixar a minha pele hidratada maravilhoso assim nem sei falar sobre isso e um dos produtos que eu acho que eu fico mais empolgada também, assim como o shampoo na hora de compartilhar com vocês que é a máscara de tratamento inteligente Novex Spa Cronograma de Beleza é uma máscara inteligentíssima sabe por quê? ela é feita com as três etapas do cronograma capilar numa só ela é hidratação, nutrição e reconstrução ela tem uma tecnologia que entende exatamente aquilo que o teu cabelo precisa no momento que você está lavando então, você só precisa de um shampoo o que no caso é o shampoo que eu acabei de mostrar para vocês o shampoo e o demaquilante e uma máscara e você vai viajar despreocupada porque esses produtos que vão fazer por você vai tratar o seu cabelo exatamente da forma que ele tem que ser tratado para mim foi um dos lançamentos mais surpreendentes no ano passado já usei bastante já viajou comigo eu tenho visto vários vídeos no Instagram sobre essa família aqui no Youtube também tem vários vídeos e é por isso que a gente se sente na segurança de vir aqui falar sobre ele também porque eu sei que vai dar certo para todo tipo de cabelo para todo tipo de mulher e para homem também claro, não tem nenhuma restrição basta usar e se me perguntarem se já encontram a venda claro que já encontram a venda nas lojas de cosméticos do Brasil afora ou no site embeleze.com que é mais fácil de encontrar agora o que eu vou fazer, hein, dama? a dama está aqui comigo eu vou lavar o meu cabelo eu vou hidratar eu sinto que no momento ele precisa ser hidratado e depois lá pelo Instagram eu apareço mostrando o resultado do tratamento com a família SPA Cabelo e Rosto da Embeleze se já usaram conte aqui nos comentários para eu ficar sabendo se estão afim de usar conte aqui nos comentários para eu saber quais são as expectativas de vocês agora o meu rosto tem maquiagem, ó tem maquiagem aí vocês vão ver que essa máscara vai tirar todinho vamos lá Música 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 Música